É, eles param, é um real, um minuto Tem que ficar rosinha pra destravar, né? Mas é bom, em todo canto tem, ó, lá, ó Tá rosinha e nem foi, né? Será que aquele ali é o meu? Ararara Quem é que tá cheando aí, hein, que minha magia? O que é que é que, oi? É o que? Abre Ah, um tá aí? E eu olhando, porra, aí eu pensando assim, cara, lá de baixo até aqui tem ger É um joguinho, né? Tá perdendo aí Tá com um antes da cabeça, ó, já Ó, rapaz, ele tem a pista livrinha pra ele, ele não vai, mas deixa, deixa, deixa Deixa no, no jeito dele Deixa no jeito dele Vai ser a lampir, mano Pô, tá ralampiando, tu viu, Samara? Em algum canto a chuva vai estar, vai vindo por aí ainda, tu sabia? Vai vindo chuva por aí Vai vindo chuva por aí Vai, tem, viu Eu acho que tem, mas tem um tajai todo, né? Bora, bora lá pra aquilo ali Bingo, 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 bingo Direto, ó, cheio deles ali, ó Mas é bom porque o cara tá com vontade de andar, né, Samara? Você vai pagar um ônibus, alguma coisa, né? Vai ir pra casa agora, só um minuto Ah, eles vão pegar até lá em casa, Samara? Só se botar 50 reais Aí vale a pena pegar o Uber, cara Vale a pena pegar o Uber, não, Samara? Vai gostar daquelas coisas lá, tá? Como? Não Isso lá ia acelerar 30, 40, rapaz Ia acelerar 30, 40 Tem muito, né? Tem, tem mais de 100 desses por aí Tem 100, meu Muito mais, em todo lugar tem Tá aberto É, pessoal Opa Vamos embora Fiquei muito tempo Calou e foi demais Ele tá quase subindo no canteiro, ó Olha o espaço que ele tá deixando da rua Tá aí, velho Carinha, vê, vê Tá pra lá de Bagdad Vai, vai, vai Se pegar ali Peraí, peraí, peraí O que esse cara tá fazendo? Ligou, seta, vem Vamos, vamos, vamos Passa aí Ah, tá bem Ele tá ruim, não Estão passando agora na Avenida Beira Rio, né? Na cidade de Itajaí Todo mundo tá aí Até as coroas Tão tudo andando de velocidade Elétrico É a sensação de Itajaí Olha lá Naqueles outros foram se embora Naqueles outros eram tudo velhos Isso aí é novo Aí é novo Novo, novo Iluminação de Natal Olha como é que tá aqui, ó Os postos tudo com a barca Com a vela Bonito, né? Vamos embora, vamos embora Por aqui reto mesmo Pim, ó, pinga Olha como é que tá bom o trânsito Tô em casa Bebendo, né? Olha lá que é tanto ali, ó Pô, tem muito Olha lá que é tanto ali Ó, grubo, ó, grubo, ó, grubo Pessoa Já 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 Vai parar Olha o mercado aqui O mercado de Itajaí Tem o mercado do peixe Esse aqui é o mercado aqui Tem o restaurante Tem artesanato Aqui é a marinha do Brasil Tá relampiando Tá nada de navio grande do caramba Tá doido Rapaz O navio tomou conta do porto todo de navegantes Tamar tem uma câmera bem lá em cima Fica filmando a noite Os caras vão andando bem devagarinho Aqui é onde pega a balsa pra navegantes Pra cidade de navegantes aqui Tá vindo um ali já Olha lá Pessoal quando vem uma câmera fica estranhando Olha que navio grande É tudo navio ali O porto de navegantes Rapaz Acho que tem uns 350 metros Aquele navio ali Olha mais aí Patinete aí Olha o navio lá pessoal Lá no porto de navegantes Vai dar pra ver aí Dá né Agora a coxinha E ele não sabe o que que é Tá na mão Tá em outra Tá aberto lá Tá aberto Vamos lá Tá vendo Tá relampiando Essa chuva vai chegar aqui Mais um lugar Quem era esse porto Esse tempo tava cheio de contêiner Olha Tá vendo Tá vendo Deixou, deixou, vem carro aqui cara, tá fazendo coisa que não pode fazer Tem demora ainda Então, vamos lá Amém. 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 Amém.